Vamos lá para o nosso sexto e último passo da nossa timeline de um atendimento de urgência eficaz. Rapidamente vamos passar aqui quais foram os outros cinco passos. Primeira coisa, antes de mais nada, controle de ansiedade do paciente e manejo então desse paciente aí para você ter um paciente colaborativo aí do início ao fim do seu atendimento. Então isso tudo começa no momento em que você está realizando a anamnese com esse paciente antes de você sequer pensar em colocar a mão na massa. Segundo passo, diagnóstico preciso sem sombra de dúvidas para você poder então dessa forma sabendo qual que é a origem do problema você poder realmente se dispor a oferecer uma solução definitiva para o seu paciente. Além disso, lembrando que esse momento do diagnóstico é um momento em que você também tem algumas outras coisas que você pode fazer com o seu paciente como, por exemplo, estabelecer ali a referência de dor, de intensidade de dor, ajudar o paciente a tomar ciência disso. Por quê? Porque no pós-operatório esse paciente ainda pode ter alguma dor e vai ser importante que esse paciente tenha uma referência comparativa com aquela dor inicial para saber que o processo está se desenrolando de uma forma bastante positiva. Terceiro passo, estratégia terapêutica pré-operatória, quando ela se aplica, uma analgesia preemptiva, seja um antibiótico profilático, seja uma dose de ataque antibiótica, é nesse momento do terceiro passo que você traça a sua estratégia terapêutica pré-operatória e também o momento em que você já também desenha como é que vai ser a sua anestesia eficaz. Então nesse momento que você já estabelece qual que é o protocolo anestésico, como é que você aplica isso, quais são as soluções anestésicas e qual que é esse protocolo que você aplica inicialmente, tá? Lembrando, esse terceiro passo é importante, nada de anestesiar um pouco, ver como é que vai se desenrolar e aí sim lança a mão de um protocolo mais eficaz. Já começa de um bastante eficaz porque você está lidando com um paciente com um quadro agudo de dor e se esse paciente sentir dor logo de cara aí, você aplica um protocolo que não é tão eficaz, esse paciente pode alterar a percepção de dor aí durante todo o desenrolar do atendimento e acabar atrapalhando o que você vai fazer no quarto passo, que são os procedimentos clínicos. Sejam endodônticos, sejam cirúrgicos, sejam ambos, mas nesse momento, nesse quarto passo dos procedimentos clínicos é importante o quê? Que você faça o que precisa, o que tem que ser feito e não faz como dá. E você só consegue fazer o que precisa ser feito se você cuidou dos outros três passos, certo? Porque aí sim você tem um paciente colaborativo, você tem um paciente que está com a dor controlada de maneira eficaz nesse transoperatório e você faz o que é preciso para deixar esse paciente bem, remover o fator etiológico e cuidar para que ele tenha então a saúde dele restabelecida e um pós-operatório adequado. Quinto passo é o momento em que você vai fazer o pós-operatório imediato, a terapêutica pós-operatório imediata, onde você analisa alguns pontos, por exemplo, qual que é a intensidade de dor, o que o paciente deve esperar de pós-operatório, especificamente nesse quadro que ele apresenta dentro do diagnóstico inicial que você já fez, dentro dos procedimentos realizados. E aí você vai, claro, que ajustar sua terapêutica pós-operatória de acordo com isso daí, que você já chegou a essa conclusão, que você desde o seu diagnóstico e que você, no final, explicou, orientou o seu paciente a respeito do que ele espera e você prescreve uma terapêutica de suporte. E o sexto passo, que é a forma que você tem como fechar com chave de ouro tudo isso, essa timeline desse atendimento de urgência eficaz, lembrando que um atendimento de urgência eficaz não é simplesmente tirar a dor do paciente, mas tirar a dor do paciente, permitiu o restabelecimento da saúde dele, fazer com que esse paciente, ele tenha também preservada a boa longevidade, a boa previsibilidade desse dente, ou seja, o procedimento que você fez, ele serviu para tirar a dor, mas ele também vai servir para ajudar aí numa boa taxa de sucesso desse atendimento aí no futuro, desse tratamento endodôntico no futuro, e fidelizar esse paciente, porque o paciente saiu totalmente satisfeito, ele teve a solução que ele buscava, ele teve uma excelente experiência em um momento em que ele precisava de muito amparo, em que ele precisava, ele buscava apoio, suporte, e você foi o profissional que trouxe isso para ele. Então agora é hora de você coroar tudo isso. E para isso, nesse sexto passo, a gente vai conversar um pouco, bem rapidamente, de maneira simples, a respeito do follow-up, ou seja, do acompanhamento. Não é no momento que você dispensa o paciente do consultório, ali com a prescrição, com a orientação, que aquilo está encerrado, tá? Existe o follow-up, esse acompanhamento imediato, que são as primeiras 24, 48 horas, onde você consegue acompanhar esse paciente de perto, isso é muito simples de você fazer, surpreenda o seu paciente, entre você em contato com ele, não aguarde ele entrar em contato com você, só se estourar alguma coisa, tá? Faça isso já como hábito. Esse contato pode ser através de uma ligação, pode ser através de WhatsApp, isso daí é com você, tá? Mas é importante que você acompanhe a evolução do que você acabou de realizar, tanto para você ter um feedback seu a respeito do tipo de tratamento que você está implementando e da eficácia desse tratamento, como também cuidar e se interessar pela saúde do seu paciente. Então, enquanto o paciente não está bem ainda, não está restabelecido, você está ali com certeza dedicando uma atenção maior, fazendo algum ajuste de medicação se necessário, fazendo até mesmo uma segunda consulta, uma segunda avaliação, se necessário, até que esse paciente realmente encontre a solução que ele foi buscar, que ele confiou em você para trazer para ele, que é ele está bem, ele está sem dor, certo? Isso de maneira imediata. E ainda tem um follow-up imediato, que é mais no longo prazo, que ele vai ajudar ainda mais do que você a fidelizar esse paciente. Por quê? Depois de seis meses, depois de um ano, você vai chamar esse paciente, você vai fazer uma preservação nesse paciente. E a dica extra, não só daquele dente que você fez o tratamento endodôntico, mas também de... de, vamos supor, que era um paciente que ele apresentava ali, que ele deu endo naquele dente, que ele te procurou num primeiro momento, era um caso que tinha uma cara interproximal. Você, como profissional responsável por promover a saúde, não só fazer endodontia, é de muito bom tom que nessa preservação você cuide não só daquele dente, então, que você terminou o tratamento endodôntico, mas que você faça de maneira preventiva, por exemplo, radiografias interproximais, conhecendo o padrão de cárie, conhecendo a saúde do seu paciente. Certo? Numa dessa você pode, às vezes, identificar uma lesão de cárie bem inicial, você pode evitar que esse paciente tenha que realizar um tratamento endodôntico, tenha comprometimento endodôntico de um outro dente em função disso, e dessa forma você atua muito mais no sentido de promover saúde e não simplesmente como uma pecinha no final de uma linha de produção que vai simplesmente tratar um canal atrás do outro desse paciente, que não é o nosso objetivo. Tenho certeza que não é o seu objetivo aí também. Certo? Então, muito bem. Esse sexto passo, esse acompanhamento, tanto imediato quanto tardio, eles são fundamentais para você criar ainda mais, para você fortalecer ainda mais esse vínculo de confiança com o seu paciente e você também se tornar um profissional feliz e satisfeito, atuando no sentido de promoção de saúde, muito além só daquela etapa curativa que a gente pode realizar dentro da endodontia. Tchau. 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 Tchau.